Muitas pessoas pensam que bactérias só causam doenças. Porém, elas são muito importantes para várias partes da nossa vida. Elas estão presentes no nosso corpo, nas indústrias, no desenvolvimento na área da saúde e nos alimentos. Aliás, por incrível que pareça, há mais bactérias habitando o nosso intestino do que células no nosso corpo. E sem a ajuda delas, não seria possível a vida como conhecemos. E será que elas poderiam diminuir sua conta de luz? Bom, as bactérias podem te ajudar por meio da bioiluminescência. Vamos analisar essa palavra difícil? Bio significa vida, iluminescência, produção de luz. Sim, isso mesmo. Existem seres que produzem luz de forma natural, como algumas espécies de fungos, águas vivas, lulas e também bactérias. Além disso, podemos manipular o material genético de várias espécies de bactérias para que elas também produzam luz. Mas como fazemos isso? Bom, não é tão difícil quanto parece. O material genético das bactérias é bem simples quando comparado ao material genético humano. Ele é composto de uma única molécula de DNA circular. E além dele, há também o plasmídeo, que funciona como um DNA extra e pode ser facilmente alterado. Dessa forma, podemos inserir um plasmídeo que contenha a informação para que a bactéria produza esses compostos bioiluminescentes. Mas se as bactérias podem produzir luz, por que não as utilizamos com esse objetivo no dia a dia? Pois é, já existem projetos que pretendem fazer isso. Uma empresa francesa está desenvolvendo biolâmpadas que podem substituir as lâmpadas comuns em vitrines, monumentos públicos, placas de sinalização, fachadas de prédios e até mesmo pontos de ônibus. Assim, utilizando essa forma de produção de luz, reduz-se o consumo e o gasto com energia elétrica, o que faz da bioluminescência uma alternativa mais ecológica e sustentável. Apesar de ser uma proposta inovadora, é necessário que a gente reflita sobre alguns possíveis obstáculos. Por exemplo, qual seria a vida útil dessas lâmpadas? Seriam necessárias muitas manutenções? Qual o custo para manipular geneticamente essas bactérias para que elas produzam luz? A depender dessas respostas, pode ser que a bioluminescência não seja algo tão viável assim no nosso dia a dia. Ainda que elas possam iluminar locais públicos, não é tão fácil assim utilizar essa tecnologia em escritórios ou dentro de casas, pois a potência energética da bioluminescência ainda é muito pequena quando comparada à das lâmpadas fluorescentes e LEDs que são utilizadas. Ou seja, ainda é necessário o melhor desenvolvimento dessa pesquisa para que você realmente pague mais barato na sua conta de luz. Mas calma! Isso não é motivo para ser pessimista. Assim é a ciência. Ainda será necessário mais um longo caminho de pesquisas. Enquanto isso, fiquemos contentes com as atuais aplicações da bioluminescência, que já tem dado as caras pelas ruas de Paris. got令서 Energy E 손 got令anza pis rot 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 O que é isso?